Ok, quem está falando é o Alorox, hoje é para mais um vídeo aí no canal, olha aí, vou falar, vou falar, será que dá para se defender com alguma dessas carabina de pressão? Para não saber, tem um monte de carabina de pressão, então, tem vários, apesar que também tenho essa pistola aí, então, mais aí acaba me divertindo, essa daqui não é de fogo, ela é uma depressão, só vai CO2 que dá para ver, o CO2 que não é de fogo, então, será que dá para se defender, que eu acho que se dá para fazer uma reação para alguém tentar invadir ou tentar se defender, no caso. Então, vamos começar aí, ficar menos letal, eu acho, e vamos subindo, o que eu acho que é melhor, porque, bom, eu acho que essa daqui seria, ela é mais precisa, essa daqui eu já tenho um bom tempo, é uma grama, uma marca espanhola, que é uma carabina aí, que vai chegar na base dos 280, nova chega, tá, nova vai chegar, mas no pedrão que hoje ela tá, ela é uma carabinazinha usada, né, então, eu acredito que hoje ela vai chegar nos 200, 220. Há uma carabina aí, show, tá, a carabina aí, que foi, eu acho que a segunda carabina que eu comprei, então, é bem usada, já é bem velha, essa carabina. Bom, e, será que essa daqui é o suficiente para se defender chegando aos 220? Não, por quê? Bom, porque só tem uma bala, tá, e o poder de parada dela não é tão grande, porque é 5.5, a bala não é tão grande, é fina, e, né, 220, né, então, não é muito viável para se defender, porque é só ter uma capacidade. Bom, essa daqui é uma, uma C11, tá, a pistolinha boa é C11, é uma pistola da Rossi, é uma pistolinha aí boa de CO2, bom, eu gosto dessa carabina, gostei, tá, usei bastante, já gastei mais do valor dela em munição, em disparo, então, tá, provei, foi bastante o disparo, é uma coisa de, é uma carabina, uma pistolinha bem boa aí, da CO2, pra curtir, pra carrai, gostei, e, sabe, essa daqui dá para se defender por ter 15 esferras de aça, 0.6, que são essas esferras aqui, ó, que é, ela, tu tem capacidade de dar um tiro atrás do outro, né, se tu é puxando, tá, 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 tu consegue disparar, essa daqui, então, tu tem mal. Só que tá carregado, ó, ó, tá, tá carregado, ó, acho que dá pra tirar, dá pra tentar tirar. não cabe nem show será que essa daqui é o suficiente para se defender bom eu acredito se o cara não tiver armado então conseguir correr e tentar mirar no alvo de cima né e aí eu acho que tu consegue ainda conseguir fazer ele paralisar ou falar ou tu sai ou né tentar né mas não é muito eficaz eu preferi uma pistolinha aí de choque fazendo o alvo logo paralisar e você vai conseguir fazer ele paralisar isso daqui tu vai fazer mas eu acho que tu não conseguir correr não é bom não porque quando é disparo tu vai fazer o inimigo ficar mais raivoso ainda e querer que ele vai vir atrás de ti mesmo né aí meu pilaquei te pegar então né bom né não dá para dar mas não é muito recomendado não eu não eu acho que eu não ia arriscar não tá e essa daqui então a cabina dá uma roça mostrar para você será que eu ganhei tem supressor tá é finista só o peso dela aqui dá uns 4 kg 4 5 kg tá é uma cara que nem muito forte ela dá 300 335 1 m por segundo essa daqui é uma cabina aí forte então se tu usar um chumbo pesado mais ou menos vai dar isso daí se tu usar um chumbo aí muito pesado ela vai fazer assim ó deixa eu ver então tu não consegue usar um chumbo então tu não consegue usar um chumbo leve por conta da potência ela tem um gás rã de 75 kg então é bem forte essa carabina é até que o valor dela também foi bem salgado mas é boa só pode ser salcão ela é dura ela é uma carabina forte toda é um canhão será que dá para você usar em para se defender não não dá não recomendo a potência dela ela tem tá ela tem uma baita potência mas eu tô conseguindo aí atingir o alvo e o alvo aí quase praticamente consegue valorizar o alvo se tu acertar bem no local certo bem em cima né então aí tu consegue mas tem um detalhe né numa defesa normal o agido do cliente tu irá porque ele geralmente ele vai se caindo né ele vai estar no meio ali numa treta o bagulho tá louco ali né na hora da do do acidente então provavelmente ali tu vai precisar da só um e tu tem muito risco de errar porque naquela hora ele pode te sair sair ou né acontecer de errar o corpo dele na hora então vai estar muito a risco a tu ficar sem munição na hora do do acidente e aí como tu vai ficar sem munição tu ficou sem arma porque até que tu vai carregar em coisa porque até que tu vai carregar em coisa o inimigo já vai ter que suicidar então não recomendo nenhuma dessas para defesa recomendo um armamento aí pelo menos uns 380 e essa daqui são minhas armamento aí tá com uma certa uma arma de né legalizada de fogo né tá tem que ser legalizada eu não tenho porque não sou não tenho 25 anos tenho 24 então não tenho arma e essas daqui são minhas armadilha uso pra se divertir e para quem gostou desse vídeo aí deixa aí um comentário aí para quem gostou tá e foi esse daí o vídeo tá bom antes ai antes ai quase esquecendo ai passando ai agradecendo ai caralho hein ah dos que estão ai se inscrevendo ai que estão olhando ai valeu por cada um de vocês e e ai que tem muita gente ai nova no canal então né deixam ai o like tá bom falou até mais e fui foi